Música Casa Centro, todo mundo já conhece, entra como premier no Shop Tour e deixa todo mundo com expectativa. Tenho certeza que essa loja vai vender muito, tá? E estão em promoção especial, principalmente agora, durante essa semana. É de arrebentar, gente. Dá pra comprar bastante coisa barata, deixar a casa bem equipada nesse finalzinho do ano. Presenteie a você mesmo, presenteie a sua casa. Você que é mulher, com certeza deve estar querendo um forno de micro-ondas com prato giratório, aquele que doura também. Ele controla, inclusive, as calorias, tem tecla pipoca. Esse é o micro-ondas Panasonic com capacidade de? 41 litros. Fantástico. O completo vai, inclusive, um livrinho de receita pra você aprender a fazer comida no micro-ondas. E você tem um curso de culinária gratuito. Tá custando quanto esse forno de micro-ondas? R$ 559. R$ 559. Lavadora Evolution, ela tem capacidade pra 5 quilos, ela tem aquecimento automático de água, triplo enxágua e tá custando quanto? R$ 569. R$ 569. Tudo com garantia de fábrica. A gente tem mais produto interessante pra mostrar pra vocês. Micro-System, eles têm muita variedade. Sony, a gente sabe que é bom, não preciso nem falar muito. A qualidade a gente já conhece. Esse tem capacidade pra 5 CDs, ele tem duplo deck, inclusive com alto reverse, tá? E tá custando quanto? Esse tá pra R$ 759. Máximo. Sintonizador digital MFM com memória pra 40 emissoras. Nesse preço não dá nem pra você pensar duas vezes. Fax Panasonic, também promoção especial, tá custando R$ 619. E o interessante é que ele faz cópia ampliada e reduzida. E tem outros recursos, vale a pena você vir pra cá pra conhecer de pertinho. Essa TV aqui que eu vou mostrar é um estouro. Ah, opa, pra lá. Vai lá, Guinaldo. É uma senhora TV. Essa é uma Sony de quantas polegadas? 29 polegadas, tela plana, picture in video. Ela é estéreo? Sim, estéreo. Completa o sistema surround. Do som tá custando quanto? Essa tá pra R$ 1.379. Olha que presentão pra sua família, gente. Isso é o máximo. Videocassete, eles têm aqui também. Videocassete Sharp, eles têm inclusive com quatro cabeças, estéreo, hi-fi, por apenas R$ 529. É isso? Com certeza. À vista ou com cartão de crédito. Tudo aqui você pode pagar com cartão de crédito ou no preço à vista. Essa TV Sharp, fala dela pra mim. Essa é uma 21 estéreo, tela plana, tem controle remoto total, fone de ouvido sem fio e tá saindo pra R$ 599 à vista ou no cartão. R$ 599 à vista, super preço, hein, gente? É uma TV boa essa. Esse daqui é o combinado da CCE. É a TV com vídeo. Exatamente. É a TV 20 polegadas, videocassete, com controle, tá saindo pra R$ 759. Olha que joia. Deu pra notar que tem muita coisa boa, portanto, venha fazer bons negócios. Venha comprar aqui de segunda a sexta, de 8 às 8, no sábado de 9 às 5, domingo de 9 às 8 e feriado de 9 até às 5 no Televendas, que é? O telefone é 0800-11-4255. Repete, por favor. 0800-11-4255. Casa Centro, liga, deixe sua casa bem equipada, porque você merece. Vou.